Agora a Pitel aí achou a bolsa, né, a mala perdida, e aí elas não quiseram falar pra ninguém. O Bin Laden entrou todo desconfiado e perguntou, o que vocês estão escondendo aí, hein? E aí elas, não é nada não, sai, é coisa de mulher. E aí eles, vocês estão escondendo essa bolsa aí, hein? Aí a Pitel, sai Bin Laden, é coisa de mulher, de menstruação. Aí ele ficou sem graça e saiu do quarto. Aí logo em seguida veio aí o Buda, também todo desconfiado, e elas fingiram que tava aí falando uma coisa séria uma pra outra e pediu pra deixar a sós, né? E aí ele saiu e ela pegou o colar e escondeu o colar e a bolsa, botou o colar nela, a Pitel, e não quer falar pra ninguém. Aí sentada lá fora na varandinha, a Pitel até falou assim, ó, eu acho que não seja nada, que seja uma trollagem mesmo, mas eu vou andar com o colar pra ver se alguém percebe. E aí ela andou, foi lá na cozinha, falou com a Raquel, com a Giovana, e ninguém viu o colar no pescoço dela, o colar roxo, né? Mas a gente sabe que é tudo trollagem do Boninho, não é nada demais, é apenas trollagem. E aí a Pitel é bem esperta, já se ligou que é trollagem, mas tá amando aí a brincadeira. Vai que não é também, né? Lá eles não têm certeza de nada. E aí